A vida é engraçada, porque quando você se afasta daquilo que é seu elemento, que é sua natureza, a vida dá um jeito de trazer aquilo de volta. E aí, venho eu para esse país e nunca na vida, vindo para cá, eu imaginei que eu ia abrir uma escola de idioma, por exemplo. Mas antes da escola de idioma, por que você resolveu sair do Brasil? Vamos lá, olha que isso é exclusivo para você aqui. Eu gosto de exclusivo, é exclusivo, coloca na tela. Vamos lá. Abre o coração, Cris Vieira. Estou abrindo, estou abrindo o coração. Desilusão amorosa? Também, mas já vindo de um sentimento de não pertencimento. Engraçado, porque eu amo minha família, tenho os meus amigos, mas eu nunca senti que eu pertencia. Eu ia nas festas, eu nunca sentia que eu estava vestida de acordo. Eu nunca fui aquela menina popular, eu era uma bólula. Mas eu não era aquela, ai, popular, não sei o que, nem que eu quisesse ser, mas eu sentia que eu não era aquilo que eu queria. E eu sempre tive esse incômodo, não sei explicar. E o Brasil tem uma coisa assim, que as pessoas são muito guiadas, não sei se hoje de repente mudou. As pessoas são muito guiadas a relacionamento. Para você ser feliz, você tem que estar com alguém, você tem que ser casado, ou você tem que ter filho. Então, e aí você acaba acompanhando isso. E eu fui lá, fiquei noiva, né? E assim... Ficou noiva? Fiquei noiva, mas não me casei no papel, mas fui morar com a pessoa. Tá. Com o baixista da banda, não? Não, não, meu filho, pensei, o baixista antes disso, eu só queria saber de baixar, aí você fica assim, não, tem que ter mais alguma coisa. E aí fiquei noiva de uma outra pessoa, e a gente morou juntos três anos e meio. No Rio de Janeiro? No Rio. E, do nada, a pessoa, né, vai embora, assim, né, story of my life, uma coisa assim. E vai embora. E aí eu penso. Porque, assim, não foi uma coisa de... Eu senti um alívio. Porque, na minha cabeça, a gente estava junto, mas eu falei... Bom, eu sempre quis ter filho. Mas eu falei, que engraçado, eu não acho que ele vai ser o pai do meu filho. Olha que interessante. Olha isso, né? Quando ele foi, né, encontrou outra lá, né? Tá. E foi. Eu falei, sabe de uma coisa... Eu me lembro como se fosse hoje. Como professora, eu sempre tive um quadro na minha casa, branco, para escrever. Eu me lembro escrevendo essa frase. I'm going to start from scratch. Eu vou começar do zero. Eu escrevi isso claramente. Comecei a pesquisar. Mas isso depois de quanto tempo... Que ele... Não, depois de quanto tempo, assim, de... É aquela coisa de... De fossa mesmo. Demorou muito a fossa? Demorou. E, aliás, uma amiga minha me ajudou muito com isso aqui. Se você, por acaso, está passando por fossa, ela falou uma coisa que funcionou pra caramba. Cama de casal, você está acostumado ali com aquela pessoa. Pessoa não está mais, dorme ao contrário. Dorme do pé pra cabeça. Sim. Cara, isso... Te ajudou. Me ajudou, porque o meu ângulo de visão era completamente diferente. Quando eu cortava, eu... É, dói, mas vamos lá. Dói, mas vamos lá. Mas aí, eu fui, sabe, já pegando. Peguei um saco de lixo lá, botei tudo. Sério? Botei tudo no saco preto de lixo. Ó, consegui. Isso já vai virar um corte, hein, gente? Peguei o saco de lixo, já estou imaginando, ó. Esse corte do podcast. Peguei o saco de lixo, botei as coisas dentro. Toda ela, quando eu vou pegar... Cris, então quer dizer que você ficou, mudou de lado na cama, e aí, dia após dia, e a fossa foi passando, e aí você foi se reerguendo. É isso? Exato, porque, apesar... Eu sabia, eu amava ele, mas é meio que uma... Era um alívio pra mim, de alguma forma. É como se ele estivesse me segurando e me impedindo de fazer uma coisa que eu sabia que ia vir. Eu não sabia o que que era. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente vem pros Estados Unidos ou pra qualquer país estrangeiro, todo mundo tem uma história. A pessoa fala, ah, é porque teve desilusão amorosa. Mas pensa bem, essas coisas... Porque pra você sair do seu país, precisa acontecer alguma coisa que mexa na sua estrutura pra você virar e falar, não, saiu de uma coisa? Não quero mais. Eu quero uma coisa diferente, tá? E comigo eu já tinha esse sentimento de que ali não era pra mim, no sentido eu quero mais, eu quero estrangeiro. Eu não sabia o que que era os Estados Unidos. Eu não sabia se eram os Estados Unidos, porque eu já conhecia. Mas eu sabia que eu ia sair dali um dia. Muito engraçado. Então ele mesmo trouxe essa solução pra mim. Sim. E eu escrevi no meu quadro, na minha sala. I'm going to start from scratch. Eu vou começar do zero. E comecei a pesquisar. E vim fazer... Bom, primeiro eu vim, né? Antes de fazer o meu mestrado, eu vim de férias. Porque eu não conhecia Nova York. Muito me interessa saber quando então foi a primeira vez da Cris em Nova York. Verão de 1996. É? E assim, eu vim sozinha. Eu já conhecia a Califórnia, mas eu falei, bom, vou pra Nova York. Mas aí eu me lembro que a minha madrinha na Califórnia perguntou, mas você conhece alguém? Tem que lembrar uma coisa. Em 1996, ainda que era a época que Manhattan era perigoso. Sim, verdade. Eu tava eu aqui sozinha, né? Sim. E a minha madrinha ficou, ela chegou, ela veio visitar um pessoal em Connecticut pra ficar perto de mim. Mas eu vim sozinha. Uau. Entendeu? Segura, comenta. Não, vamos continuar. Vamos lá. Vamos continuar que o papo tá bom. Quando o vento tá mais forte, a gente dá uma pausa porque o vento atrapalha realmente o barulho pra vocês conseguirem ouvir bem a Cris. Então você ficou quantos dias e quantos anos você tinha em 1996? É, eu vim de férias, tirei 15 dias de férias. Tá, mais ou menos, assim. Acho que eu fiquei duas semanas. Era, eu cheguei 2 de julho. Era quase véspera de 4 de julho. Verão, 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 verão. Foi muito maravilhoso. Mas eu ficava, ia dando 9 da noite, eu pum, me escondia no hotel. Você lembra, você viu algum musical da Broadway nessa época? Eu vi um. Ou não nessa vez? Você vai lembrar. Não, nessa vez eu vi, era um de dança irlandesa. Tinha até um River Dance. Utssssss, chegou. É. River Dance, era lindo. Eu nunca tinha ido num teatro da Broadway, né? Eu falei, vamos, musical. River Dance, que era dança irlandesa. O pessoal saltando. E foi emocionante. Foi emocionante. Marca-se aí pra primeira vez. Primeira vez no observatório, qual foi? Você escolheu algum pra subir nessa primeira viagem? Ou você não subiu? Aí foram as Torres Gêmeas. Ah, não. Não brinca, Cris. Sério? Eu sei que ele adora esse assunto. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu não estava aqui, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente as Torres Gêmeas, de ter entrado lá. E eu fico me imaginando como seria o Jaime entrando nas Torres Gêmeas. Então conta como foi. Olha, eu fiz na época Empire State e eu fiz as Torres Gêmeas. Só que assim, não tinha comparação. Porque o Empire State é maravilhoso, é um ícone, mas você tem aquelas grades. Então você tinha mais visão com as Torres Gêmeas. Estava medo e tudo. Você via Jersey. Jersey não era o que é hoje. Olha só, Cris. Jersey City, né? Sim, sim. Então assim, era aquela imensidão de, uau, eu estou aqui em Nova York. E um lugar que eu sentei e chorei, parece o livro lá do Paulo Coelho, né? Sentei e chorei. Foi no Central Park. Sua primeira vez no Central Park. Quando, porque assim, eu tinha um filme, é aquele do menino da Matrix, que é o Devil's Advocate. O Diabo, o advogado do Diabo. O advogado do Diabo. Sim, sim. Que depois a esposa dele fica meio doida, ela corre, vai pra uma igreja, né? Eu falei, eu quero saber onde é essa igreja, eu sei que tá perto do Central Park. Jura que você foi procurar o cenário do filme, Cris? Eu falei, onde tá essa igreja? Eu fiquei com calo, porque eu andei o Central Park todo, eu não sabia que o Central Park Era tão grande. Era tão grande, né? Eu falei, eu não sei pra onde começar, então eu fui vendo as igrejas na 5ª Avenida. Mas o primeiro impacto foi de sentar e chorar, porque era uma coisa sendo realizada. O Central Park, ele tem uma energia. Nova York tem uma energia. Quando eu pisei aqui, de novo, já conheci a Califórnia, vários lugares da Califórnia, nevada, mas nenhum lugar teve a energia que eu senti aqui, nesse lugar. E eu sentei e chorei, chorei. Falei, o que é isso que eu tô sentindo? Não sei, mas eu quero estar aqui. Essa foi uma sensação, porque Nova York tem uma coisa que quando você senta, sente o lugar, você sente que aquele lugar é um pedacinho seu. Só Nova York te dá isso. E olha que eu conheço o lugar. É verdade, olha só, nunca tinha parado pra pensar por esse ponto de vista. Você olha... Você se sente parte da Lida. Você se sente parte. E lembra que eu não me sentia parte... Lá em Copacabana, mas... E esse sentimento, eu falei, nossa, eu quero estar aqui, porque tem uma energia, uma vibração, tem uma coisa de pessoas que não param, e eu sou uma pessoa que não para, e eu falei, nossa, sabe? Combinou com você. Combinou comigo. Deu match. Total, total. Nossa, sentei na escadaria do Metropolitan Museum também, é uma emoção, assim, eu sou muito sensível à energia, assim, eu gosto de sentir, de ouvir, e entendi claramente que é ali que eu queria ficar. Foi nessa hora, nessa primeira viagem de férias, no verão de 96, que você pensou, caiu a ficha que é pra cá que eu vou. Total. Fiansão. Fianão. Fianão. Legenda Adriana Zanotto